Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou ensinar para vocês hoje, finalmente, o tapete Macari, tá? Eu dei esse nome porque eu acho esse nome muito bonito. É um nome super diferente e especial, né? E eu quis dar esse nome. Como eu já disse no vídeo bem anterior aqui no canal, eu não sei quem criou, né? Acho que foi uma live que a gente fez aqui no canal. Eu não sei quem que criou essa peça, quem desenvolveu. Estou dando outro nome justamente porque eu não sei qual é o nome original, né? Não sei qual nome a pessoa deu e tudo mais. Se vocês souberem ou caso a pessoa que criou essa peça, né? Pode comentar aqui pra mim, tá? Porque eu vou adorar conhecer aí pra poder dar os créditos depois, né? É importante, né, a gente falar isso. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês que eu recebi, né, do tapete. É diferente o acabamento, igual eu disse. Aqui eu quis colocar mais um picôzinho, né? Na foto ele só tem esse picô aqui nas pontas, não tem entre os bicos, tá? Gente, esse trabalho ele ficou com 82 cm de largura, de largura não, 82 de comprimento por 58 de largura. Lembrando que se você mudar o modelo da sua flor, pode alterar a largura e o comprimento do tapete, tá? Pra essa peça aqui eu gastei 420 gramas. Eu utilizei barroco maxcolor 6 na cor amarela e um bege aqui também. E essa florzinha, gente, tá aqui no canal, mas eu, como eu disse, não vou ensinar pra vocês com ela. Vou ensinar com outra porque eu achei que ficou bem melhor, né? Eu não gostei não muito porque a flor ficou bem um picuchuquinha e não gostei e é isso. Mas eu vou deixar pra vocês que já tem o link, né, da flor magnólia é que a gente vai utilizar. Se você não assistiu, corre lá pra assistir, faz a florzinha, deixa uma com a base pronta que agora eu vou ensinar pra vocês aí o início do nosso tapete. Então, a gente vai começar pela base, né? Eu disse pra vocês deixarem uma pronta e as outras duas eu ensinaria aqui no vídeo. Inclusive, eu não arrematei. Então, gente, é isso. O nome do tapete é Macari. Eu vou gastar 420 gramas de fio. Vou trabalhar com a agulha de número 4. Se você fizer com barbante, dá diferença de tamanho. Espessura 6 e 8 também dá. Eu não sei dizer pra vocês com qual tamanho fica. aí só fazendo pra saber, tá bom? Então, ele tem aí 58 de largura por 82 de comprimento, tá? Só reforçando. Então, gente, vamos lá aprender essa peça aqui que é belíssima. Eu tenho certeza que vocês vão amar e o pessoal pediu bastante, né? Então, já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha e comenta, tá bom? Bom, ó. Aqui eu tenho a minha flor com a base pronta que eu ensinei no vídeo anterior. Tá aparecendo aí na tela pra vocês qual o vídeo é. E as minhas outras florzinhas estão aqui prontas para receberem a devida base. Mas como é diferente, eu preciso ensinar pra vocês. Então, aqui eu já estou com a minha agulha. Eu vou trabalhar aqui com o meu fio verde. Bom, gente, então aqui vamos dar aí o início, a base, pra gente fixar na parte pronta. Então, vai ser assim, ó. É, aqui a gente começa fazendo normalmente, ó, ponto baixo, duas correntes. E aqui a gente coloca mais dois pontos altos. Aí, faz duas correntinhas e mais três pontos altos. É só essa parte aqui que vai ficar quadrada. Quer dizer, você já vai entender. Aí, aqui eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui eu vou repetir o leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Ó, então, essa parte aqui, ela vai ficar dessa forma. Como a gente trabalhou no vídeo da flor, né? Só que um pouquinho diferente. Então, aqui eu faço duas correntinhas. E agora, eu vou preencher com quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Aí, duas correntes. Aqui, quatro pontos altos novamente. Ó, três. E quatro. Duas correntes e novamente. Quatro pontos altos. Duas correntes. E aqui, quatro pontos altos. Duas correntes. Quatro pontos altos. Duas correntes. E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo lá nas duas correntinhas. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que tá a nossa peça, ó. Ela deu uma emborcadinha. Porque a gente não tá trabalhando os leques nas pontas. Mas aqui, vai ser trabalhado oval, tá? Por isso que tá ficando assim. Se de vocês ficarem assim, ó. Não tem problema. Tá certinho, tá bom? Então, aqui a gente segue trabalhando. São duas carreiras, né? Aí, na segunda carreira, a gente já fixa... Na parte que tá pronta. Certo? Essa parte aqui de leque. Eu vou subir três correntes e vou fazer dois pontos altos. Aqui, ó. Eu vou fazer... Eu não vou fazer uma corrente não, tá? Eu prefiro deixar sem correntinha. Aí, eu pego a base pronta com o avesso pra mim, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu dou a laçada e volto a trabalhar aqui dentro os outros três pontos altos. Ó. Aí, aqui eu faço uma corrente. Prendo na base pronta com ponto baixo. Volto e trabalho aqui três pontos altos. Ó. Uma corrente. Venho aqui nesse próximo intervalo, ó. Por baixo, faço um ponto baixo. Volto aqui e trabalho três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na base por baixo, faço um ponto baixo. Do a laçada, venho aqui e trabalho três pontos altos. Eu vou na minha base pronta, prendo com ponto baixo e volto trabalhando o restante do leque. Ó. Então, a nossa peça está ficando assim, ó. A união. Então, agora... Em toda a volta aqui, em todas as correntes de base... A gente vai trabalhar quatro pontos altos. Aqui nesse intervalo... Dois... Três... Quatro... Duas correntes. Aqui, quatro pontos altos. Um... Três... Um... Um... Duas correntes. Aqui, quatro pontos altos. Três... Quatro... Duas correntes. Quatro pontos altos. E não tem problema se ficar emborcando, tá, gente? Depois vai se endireitar. Opa, como vocês viram aí, no nosso tapete pronto. Ó, então, aqui eu coloquei quatro pontos altos em todos os intervalos de duas correntinhas, ó. E vou fazer aqui o meu último pontinho alto. Duas correntes e finalizo aqui com ponto baixíssimo, né? Aí, faz uma correntinha e vamos cortar aqui o fio. Pronto, tenho um lado já presinho. Gente, não se preocupem, tá, que a nossa peça não vai ficar emborcada, posso garantir, ó. Então, o que a gente fez agora, a gente vai fazer desse lado aqui, tá? O que você fez com esse quadradinho, você faz novamente aqui. Prende, depois faz os quatro pontos altos, né? Mas antes tem aí a diferencinha. Eu vou começar com vocês pra não restar dúvidas, tá, pessoal? Então, aqui, ó, tudo certinho. Eu vou pegar o meu fio, vou fazer o nozinho na agulha. Escolho qualquer lado para trabalhar, né? Na parte das correntinhas. Faço um ponto baixo. Uma, duas correntes pra subir. Faço aqui dois pontos altos. Uma, duas correntes, três pontos altos. Certo? Duas correntes. Aqui, somente três pontinhos altos. Duas correntes. E aqui, o leque de três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Ó. Aí, a gente faz duas correntinhas. E vamos preencher com quatro pontos. separando por duas correntes, até chegar... Onde deu início o lequinho, tá, pessoal? É bem simples, tá? O restante do tapete também, vocês vão ver que é bem fácil. Duas correntes. E quatro pontos altos. Tem erro, não. Duas correntes. Quatro pontinhos altos. Duas correntes. E por fim... E por fim... Quatro pontos altos. Deixa eu puxar aqui esse fio. Aí. Ó. Dois... Três... E quatro. Duas correntes. E aí, finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Novamente, vamos pra parte... De fazer a união. Aqui, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. No meio do leque de novo. Subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Feito isso, a gente pega a peça, né? Pronta lá a base. E pelo avesso aqui, faz um ponto baixo. Ó. A gente volta aqui e trabalha novamente três pontos altos. Ó. Aí, com uma corrente de separação, a gente prende aqui na base com ponto baixo e volta a trabalhar aqui três pontos altos. Aí, eu faço uma corrente, prendo aqui na base pronta. Volto aqui e trabalho três pontinhos altos. Uma corrente. Vou na base, prendo ponto baixo. Volto aqui e faço três pontos altos. Aí, na base pronta, um ponto baixo. Aí, a gente volta aqui e completa o leque de três pontos altos. Olha só, gente. Não, não tem porquê nem como dar errado, tá, gente? Olha aí, a nossa união fica uma belezinha. E vamos seguindo aqui. Agora, nós vamos fazer duas correntes e vamos completar a volta com quatro pontos altos, tá? Ó. Quatro. Duas correntes. Quatro pontos altos. Duas correntes e quatro pontos altos. Quatro pontos altos aqui, né? E assim, vamos até finalizar a nossa peça. A nossa parte, né? Do tapete. Opa. Duas correntinhas. Aqui, põe quatro pontos altos, ó. Duas correntes. E vamos fazer o último grupinho de quatro pontos altos aqui. Ó. Dois. Três. Quatro. Uma. Opa. Uma. Duas correntinhas. Finaliza com ponto baixíssimo. Faz uma corrente. Corta aqui o fio. E pronto. Bom, pessoal. Então, aqui com a nossa base pronta, vamos lá, então, trabalhar com o fio natural. Ó. Aqui eu já fiz o meu nozinho na agulha. Então, eu vou escolher aí qualquer parte da nossa peça pra começar. Mas eu dou preferência aqui pela parte oval, tá? Então, aqui antes da gente fazer, ó. Tem os quatro pontos. A gente vem nas correntinhas antes dos quatro pontos e faz aqui um ponto baixo. Duas correntes pra subir. E vamos fazer mais um ponto alto. Sobre cada ponto alto de base, a gente faz um ponto. Ó. E aí, aqui nessas duas correntinhas vão ser quatro pontos, porque a gente tá trabalhando na parte oval. Então, nessas partes vão ser quatro pontos, tá bom? Então, aí, sobre os quatro pontos altos, um ponto para cada ponto. Ó. Aí, aqui novamente, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. E aí, novamente, a gente faz ponto sobre ponto. E aqui nas duas correntes, quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Sobre cada pontinho, um ponto alto. Ó. Aqui nas duas correntes, quatro pontos altos. Aí, sobre os pontos altos de base, ponto alto. Aqui, ó, nessas duas correntes, nós vamos fazer quatro pontos altos. Aí, ponto sobre ponto. E novamente, aqui nesse intervalo, dois pontos altos. Então, nessa parte aqui que não é oval, a gente vai trabalhar somente dois pontos altos em cada intervalo de corrente. E aqui na união vai ser o seguinte, ó, um ponto em cada pontinho do leque aqui. Aí, na união do ponto baixo, a gente faz um ponto alto. E aí, novamente, aqui, ó, a gente faz um ponto pra cada ponto. E no intervalo de duas correntes, dois pontos altos. E aí, ponto sobre ponto. E no intervalo, dois pontos altos. E aí, aqui, ó, dois pontos altos. E aí, novamente, aqui no leque, na união, um ponto sobre cada ponto. No ponto baixo da união, um ponto alto. Aí, sobre os três, um para cada ponto. E aí, aqui nas duas correntinhas, novamente, dois pontos altos. A partir dos quatro pontos altos, a gente vai fazer nos intervalos de duas correntes, quatro pontos. Quando a gente chega ao outro lado que passa os quatro pontos, aí já volta a trabalhar novamente somente dois de intervalo, tá, gente? É bem facinho. Eu vou concluir o meu e venho em seguida. Então, tá, pessoal? É feito isso. A gente vem aqui, ó, finalizou com um ponto baixíssimo. Deixa eu focar pra vocês verem. Ó, lá onde a gente fez o ponto baixo e as duas correntes pra subir, certo? Então, a gente fez um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu vou fazer outro ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntes. E vou fazer mais três pontos altos. Tudo dentro desse mesmo ponto. Tá? Eu vou fazer duas correntes. Vou pular de base três pontos altos. Então, conta sempre aqui, tá? Bem logo após o ponto, ó. Um, dois, três. No quarto, um baixo. Duas correntinhas. Opa! Pula três pontos de base. E no quarto, faz... Novamente, o leque. Três pontos altos. Duas correntes. Três correntes. E três pontos altos. Tá? Ó. Aí, novamente, a gente faz duas correntinhas. Só que agora, eu não vou fazer ponto baixo. Eu simplesmente vou pular três pontos de base. Aqui no quarto, eu vou fazer assim. Um ponto alto. Dois pontos altos. Faço aqui no próximo, dois pontos juntos. Tá? Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos, né? De base. Aqui, ó. Pulo dois e faço novamente. Um ponto alto. Dois pontos altos. E no terceiro, eu faço dois pontos juntos. Ó. Temos dois grupinhos com essa modificação. Vou pular dois aqui. Novamente, eu vou fazer um... Dois pontos altos. No terceiro, eu vou fazer dois pontos juntos. Duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço... Novamente, ó. Dois pontos. E no terceiro, faço dois pontos juntos. Então, até agora, nós ficamos com quatro grupinhos, tá? Da mesma forma. Nós vamos trabalhar ainda por mais duas repetições. Duas correntes aqui. Pulo dois pontos e vou fazer... Novamente. Dois pontos sozinhos. No próximo, faço dois pontos juntos. Duas correntes. Pulo dois pontos, ó. E vou fazer. Nós precisamos de um total de seis grupinhos. Tá? Eu fiz dois aqui. E aqui, eu faço dois juntos. Duas correntes. Então, gente. É, vou explicar pra vocês uma coisa, ó. Aqui, somente onde a gente começou, que vamos pular três pontos, tá? Aqui, depois das correntinhas. O restante, nós vamos pular dois pra poder dar certinho depois. Como vocês podem ver aí, ó. Eu tive que desmanchar, porque o meu não deu certo. Aí, agora, eu tô trazendo da maneira correta pra vocês. Então, ao invés de pular três pontos, a gente pula dois. Tá? A gente vem aqui e faz... Ó. O leque novamente. Então, a gente vem e faz os três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Então, aí, o restante, a gente continua da mesma forma, tá? Ó. Há duas correntes. Pula três de base e no quarto faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula três de base e no quarto faz o leque aqui. Tá? Então, ó. Aqui estão os seis grupinhos. E a gente volta a trabalhar os leques. Novamente. Com três pontos altos. Duas correntinhas. Pula três de base e no quarto faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula três de base e no quarto faz o leque. Lembrando que a gente faz essa repetição por seis vezes, tá? Então, são seis leques que a gente trabalha. Aí, ó. Aqui a gente já tem três. Tá? Então, vamos lá. Duas correntes. Pula três pontos de base e no quarto faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula três de base e no quarto faz o leque. E novamente, a gente ir repetindo o leque aqui, ó. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Aí, faz duas correntinhas. Pula três de base e faz ponto baixo. Ó. Quatro leques. Vamos fazer o quinto. Três pontos altos. Três pulos de base e no quarto faz... Aqui, novamente, o leque. Duas correntes e faz três pontos altos. Aí, duas correntinhas. Pula três pontos de base e no quarto faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula três de base e no quarto faz o leque. Aí, esse vai ser o nosso sexto lequinho. Um. Aí, faz duas correntinhas. Pula dois de base e no terceiro, um ponto alto, ó. Então, a gente fez somente aqui o primeiro pulando logo após os dois leques. Três pontos altos aqui. Então, só esses três aqui. O restante vai ser dois e vocês vão entender já já. Então, aqui, as minhas duas correntes. Pula aí os meus dois pontos e vou repetir aqui. Dois pontos altos. No terceiro, faço dois juntos. Duas correntes. Pula dois de base e faz um. Dois. Aí, no terceiro, faz dois juntos. Duas correntes. Pula dois e faz novamente. Essa repetição a gente fez lá no início. Então, aqui vão ser seis grupinhos, tá? Pula dois. E faz dois pontos altos e o terceiro faz dois no mesmo lugar. Duas correntes. Pula dois e faz novamente. Ó, aqui a gente já tem um total de cinco grupinhos. Eu estou fazendo o quinto aqui. Duas correntes e vou fazer o meu sexto grupo. Pulo dois. Vem aqui e faço dois pontinhos altos. No terceiro, faço dois pontos juntos. Certo? Certo? Ó, então, fiquei aqui com seis grupinhos separados por duas correntes, pulando dois pontos de base. Aí, aqui a gente vai seguir trabalhando duas correntes, pula dois pontos de base e aqui volta a fazer os leques, né? Ó, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, opa, pula três de base e no quarto faz um ponto baixo. Aqui a gente vai trabalhar os seis leques. Gente, só parece que vai ficar estranho, mas depois vocês vão ver que ele se ajeita, tá? É só o início aí da nossa peça. Então, aqui, duas correntes, pulo três pontos de base e no quarto faço os leques, né? O leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, pulo três de base. No quarto, um ponto baixo. Duas correntes, pulo três de base e faço aqui o leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, pulo três pontos de base e no quarto faço um baixo, ó. Então, vamos lá. Duas correntes, pulo três pontos de base e aqui eu faço no quarto os três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntes. Opa! Faço duas correntes, pulo três pontos no quarto, faço um baixo. Duas correntes. E aí, ó, deixa eu consertar isso aqui que ficou feio. Pulei os meus três pontos de base e no quarto faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Opa, e o ponto tá ficando aí. E aqui vão ser três pontos de base, porque a gente tem dois aqui e as correntinhas que a gente fez aqui pulou pra iniciar, né? Então, ó, um, dois, três. E aí, dá certinho, finalizando com ponto baixíssimo. Ó, a gente tinha aqui os dois primeiros leques, trabalhamos mais quatro, ficamos com seis. Então, são os seis leques pra cada lado e seis grupinhos, ó. Tá tudo ok, tá? Então, vamos aí seguindo nosso tapete. Então, gente, vamos lá. Agora, vai ser o seguinte, ó. Finalizei com ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. Sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto em cada ponto. Aqui no intervalo de duas correntes, eu vou fazer dois pontos. Faço duas correntes. E novamente, trabalho dois pontos altos aqui dentro. E aí, sobre os três, eu faço um em cada ponto. Então, eu fiquei com cinco pontos de cada lado. Aí, eu não vou fazer nenhum pontinho. Já dou uma laçada na agulha, venho aqui e faço esse leque. Um, dois, três. Aqui, eu faço o quarto e o quinto ponto. Duas correntes. E novamente, um e dois. Faço um ponto sobre cada ponto de base. Ó, aqui é onde é a parte das correntinhas, a gente faz duas correntes. E vai seguir da seguinte forma. Em cada ponto de base, a gente faz um ponto. E no último, que no caso é esse aqui, a gente faz um aumento. Bom, então, eu fiz dois juntos no último, totalizando cinco pontos. Duas correntes e novamente, eu vou fazer aí um ponto pra cada ponto. E no último, eu faço dois pontos juntos. Ficando com cinco pontos, novamente. Ó, duas correntes. E vou dar essa sequência aqui. Fazendo sempre aumento no último ponto. Ó, dois pontos juntos. Opa, aqui meu fio deu uma emboladinha aqui. Pronto, então, aqui a gente volta a trabalhar duas correntes. E novamente, vamos fazer mais um grupinho aqui, ó. Fazendo aumento no último ponto. Ficando com cinco pontos. Duas correntes. E novamente, vamos aqui repetir, ó. Dois, três, quatro, e o quinto, porque são dois juntos. Duas correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. O segundo. E o terceiro. Aqui, faço dois juntos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vai ser duas correntinhas o trabalho todo, tá, gente? Aí, dou a laçada. Venho aqui, faço já ponto sobre ponto. Ó. E no intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas. Aqui, eu coloco mais dois pontos altos. E sobre os demais, um ponto para cada ponto. Ficando com cinco pontos, ó. A gente vem da laçada. E já começa o próximo. Fazendo ponto sobre ponto. E aqui, eu faço dois pontos. Tá certo? Duas correntes. Faz dois pontos altos. Aí, sobre os pontos de base, faz novamente. Gente, é muito simples. Essa repetição. Se você ficar com dúvida, pode voltar ao vídeo que tem, tá? Então, eu vou completar toda essa minha volta. Desde os leques até a parte oval. Porque aqui, eu já disse para vocês como que faz. Então, se você ficar com dúvida e não conseguir fazer, é só voltar no vídeo que tá tudo explicadinho. Então, pessoal, olha só. Eu concluí aí toda a minha volta, ó. Fiz a minha carreira sem segredos, tá? Aqui, eu repeti o aumento no último ponto. E aí, eu fiz cinco pontos de cada lado, separando duas correntes. E não fiz ponto de separação, tá? Então, gente, agora, para fazer a finalização, para a gente já iniciar outra carreira, vai ser o seguinte. Quando você fez esses cinco pontos altos, aqui a gente faz um meio ponto alto. Eu dou a laçada na minha agulha. Deixa eu só focar para vocês. Aí, eu introduzo aqui na terceira corrente. Ó, e passo todos os fios. Por quê? Eu preciso de trabalhar aqui um ponto baixo, tá? Eu venho aqui e faço... Opa! Deixa eu fazer um ponto baixo mais bonitinho. Eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo. Então, eu faço duas correntinhas. E dentro aqui, ó, desse leque de cinco pontos, no intervalo de duas correntes, a gente faz três pontos altos. Pessoal, se vocês quiserem fazer três correntinhas ao invés de duas, podem fazer, tá? E então, daí, aqui a gente vai fazer, né? Ó, os três pontos altos. Aí, duas correntes, né? Que vocês podem fazer três tranquilamente. Novamente, três pontos altos. Duas correntinhas. E a gente vai fazer um ponto baixo entre esses cinco pontos e esses cinco pontos. Aqui, ó. Um ponto baixo. Duas correntes. E novamente, vamos fazer aqui três pontos altos dentro desse leque aqui. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntinhas. E a gente vai fazer aqui, ó, novamente. Ponto sobre ponto. E no último, a gente faz o nosso aumento. Então, nós vamos ficar com seis pontos agora. Ó. Tá vendo? Não é difícil, tá, gente? É super tranquilo. Duas correntinhas. E novamente, ponto sobre ponto. E no último, faz um aumento pra ficar com seis pontos altos. Esse tapete é muito simples e muito bonito, gente. Muito, muito, muito. Ó. Novamente. Lembrando que você tem que fazer aumento no último ponto. Você não precisa ficar contando. Tá? Mas aí você dá uma conferidinha pra ver se não colocou mais pontos. Deixa eu te colocar, tá? Então, nós ficamos com seis pontos aqui. Duas correntes. E novamente. E novamente. Duas correntinhas. E aqui o nosso quinto grupinho. Ó. Aí, duas correntes. E novamente. Vem, opa. Vem aqui e faz esse grupinho. O último, né? Da nossa sequência. Ó. Então, aqui estão, né? Os seis grupinhos de pontos altos. Agora, nós vamos dar aqui a continuidade. Fazendo os leques desse lado aqui. Nós vamos colocar três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntes. E prende aqui, ó. Com um ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes. Aqui dentro. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Aqui, ponto baixo. Duas correntes. E aqui, novamente, o leque. Ah, mas eu posso fazer com três correntes. Pode fazer com três correntes. Não precisa deixar as correntinhas do meio com duas correntes e nem essa daqui, tá, gente? Mas eu achei que deu super certo. Pro meu ponto. Aí, como vocês viram, né? A tensão minha. Ficou bom. Não tive problemas. Ele não embabadou nem nada. E eu deixei com duas correntinhas. Três correntinhas. Mas, caso de vocês fiquem repuxando ou fiquem aí querendo, né, fazer onda, coloca três correntinhas, tá bom? Duas correntes aqui, ponto baixo. Então, pessoal, é isso aqui. A volta toda, tá? Eu não vou ficar estendendo muito pra não ficar uma aula tão comprida assim, né? Aí, ó, vai fazendo isso. Aqui, duas correntes de separação. Aqui, duas correntes de separação. Aí, trabalha aqui a minha parte oval. Dá sequência. Finaliza com ponto baixíssimo aqui na correntinha do ponto baixo, beleza? É tranquilo, gente. Volta o vídeo que vocês conseguem, se vocês ficarem com dúvidas, tá bom? E eu peço, por favor, pra vocês fazerem isso e não comentarem que eu não expliquei o que eu pulei parte, tá? Então, está explicado. Voltem o vídeo. Vou concluir a minha carreira. E já voltamos. Bom, gente. Olha aí, então, a minha carreira concluída. Finalizei com ponto baixíssimo aqui, ó. O nosso tapete já está aí, né? Tomando o devido formato. Bom, agora que a gente fez aqui um ponto baixíssimo, eu preciso chegar até esse primeiro ponto alto aqui. Deixa eu focar pra vocês. Aqui. Então, sobre as duas correntinhas, eu também vou fazer ponto baixíssimo. Ó, a primeira, a segunda. E aqui eu já consigo entrar no ponto alto. Ponto baixíssimo. Subo três correntes. E vou fazer ponto sobre ponto. E aqui no meio, vou colocar dois pontos altos. É a repetição, tá, gente? Duas correntes. Dois pontos altos. E faço ponto sobre ponto. Ficando novamente com cinco pontos. Então, como a gente não faz nenhum ponto de separação, a gente dá a laçada e já começa fazendo novamente os cinco pontos, né? Porque são três e dois aqui dentro da alcinha de duas correntes. Opa. Então, eu faço duas correntinhas. E aí, eu vou repetir aqui dois pontos altos. Certo? A gente já viu isso aqui, trabalhamos juntos, inclusive, né? Ó. Tá vendo? Então, a primeira carreira a gente repetiu e a segunda vai ser a mesma coisa. E o que eu quero dizer? Então, nada muda, né? Porque a gente vai fazer a volta também. É tudo a mesma coisa, pessoal. Duas correntes. Aqui o ponto, os dois pontos juntos, vai ser no final também. Então, continua sendo no último ponto. Então, essa é a repetição, né? Ó. Aqui eu vou colocar dois pontos. Ficando com sete pontos, né? Duas correntes. Vou fazer ponto sobre ponto. Fazendo aumento no último ponto. Ó. Duas correntes. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, aí, mantém, né? A gente faz essa repetição aí até uma determinada quantia. Qual eu vou passar pra vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. É só pra vocês verem que é muito tranquilo de fazer, tá? Ó, as coisas já começam a ficar mais certa, né? É, na mesma direção. Gente, não fica tudo retinho, tá? Se você aí que é perfeccionista, eu também sou, né? Mas, a gente nunca vai conseguir deixar as coisas alinhadas, porque crochê é sempre assim, né? Mas, depois, o nosso tapete, ele fica certinho. Então, aqui, ó. Novamente. Onde o aumento vai no último ponto. Duas correntes. Duas correntes. Aqui, novamente. Eu tô fazendo junto, pra depois vocês fazerem o de vocês aí, o outro lado. E não ficar uma coisa muito chata, né, pessoal? É muito simples. E até pra iniciantes, isso aqui é... Mamão com açúcar, né? Ó, então, aqui, independente do tamanho que você queira, a sua peça, a largura, comprimento e tudo mais, você vai seguir fazendo sempre aumento no último ponto. Sempre. Ah, quer fazer um tamanho diferente do que eu ensino, da medida que eu passei no começo do vídeo? É só vocês aumentarem aí a quantidade de repetição e a quantidade de carreira que vocês querem a peça de vocês, tá? Ó, aqui, sempre duas correntes. E aí, só vem aqui e repete ponto sobre ponto. E aqui no intervalo, dois pontos altos. Duas correntes. E assim, sucessivamente. Vamos completar a nossa volta toda, né? Ó. Já dou a laçada, venho aqui pro próximo. E aqui eu faço... Os meus três pontos altos. Aqui no intervalo, eu faço dois. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, meus amores, vamos concluir essa carreira. Assim que concluir, corta o fio, né? Arremata. Porque a gente já vai passar pra nossa próxima cor, tá bom? Ó. Então, eu vou concluir aqui. E aguardo vocês. Bom, pessoal, olha aí pra vocês verem as nossas carreiras. Já como está deixando o nosso tapetinho, né? Bem diferente e bem bonito, ó. A gente só fez repetição, né? São duas carreiras e elas vão se repetindo de duas em duas. Por quê? Na primeira a gente faz com ponto baixo. E na segunda a gente faz os cinco pontos altos. Aí, assim, ó. Você vai repetindo, porque aí faz aqui, aí depois cinco pontos de novo. Aí, segue aumentando somente no último ponto. Então, aí, com isso você faz a largura que quiser, o tamanho que quiser, tá bom? Então, agora eu vou introduzir aqui a minha próxima cor. É uma dica que eu dou, pessoal, pra vocês que não têm muita noção de combinação de cores. Pega referência sempre das cores que tem aqui na composição do tapete. Por exemplo, pode ser um verde. Pode ser qualquer tom desses aqui. Verde água, pode ser um mais escuro, mais clarinho. Pode ser o amarelo. Um amarelo escuro, um amarelo claro. Tá? Olha sempre pro seu trabalho e procura encaixar uma cor que vai dar certo, tá? Aí, eu escolhi essa, que é um verde água mais escuro, né? Um Tiffany. Então, gente, procurem sempre analisar dessa forma, tá? Que aí sempre vai dar certo e você vai conseguir aí fazer uma composição muito bonita. Ó, aqui eu vou começar pelo leque, né? Já que a gente tava trabalhando pelos leques, eu vou começar pelo leque. Então, daí aqui eu vou amarrar o meu fio. Vou dar um nozinho aqui. Ó. Aí, aqui é os três pontos altos, então eu vou subir três correntes e vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. É... Aí, a gente trabalha duas correntinhas, porque agora é o ponto baixo aqui. Tá vendo, gente? Duas correntes. Eu tenho certeza que tem gente que não tá em dificuldade nenhuma e consegue já, né, pegar aí o polo do gato. Porque como você só vai repetindo essas duas carreiras, ora você faz o leque, né, aqui na parte da lateral. E nas curvas é só seguir aumentando, gente. Então, aí você faz o tamanho que você quiser, tá? Ó, duas correntes. E aqui, essa parte, a gente deixa as duas correntinhas. Só segue fazendo aumento no último ponto. Então, nem tem muito que eu ficar falando e repetindo com vocês, porque é basicamente a mesma coisa. Então, é bem simples e bem prático, né? A gente não pode ficar falando, falando, porque senão acaba ficando chato, né? Então, como vocês podem ver, ó, o que a gente tá trabalhando aqui é o que a gente já fez. Tanto aqui, quanto aqui. E aqui, segue os aumentos. Sempre no último ponto. Sempre. Porque daí o seu trabalho, ele vai ficar certinho. Ó. Lembrando de colocar os aumentos sempre no final. Sempre no último ponto, gente. Fica certinho. Ó, duas correntes. Aqui, a gente segue fazendo ponto sobre ponto. Ó, aqui eu vou fazer dois pontos juntos. E aí, é isso, pessoal. Tá? Ó, não tem erro. Vocês vão conseguir fazer, sim. É que eu prefiro ser prático e tudo mais do que ficar, né? Enchendo a linguiça, como que se diz. Porque daí eu só vou fazer o vídeo ficar mais longo, né? Pra uma coisa que eu não preciso ficar falando. Sendo que eu já falei pra vocês como que funciona. Então, é isso, pessoal. Se você não quiser trocar a cor do seu fio, quiser seguir também trabalhando com a mesma cor. Tanto faz, tá? Vocês podem, mas eu gosto de trocar a cor pra... Porque assim, a gente tem uns restinhos, né? Às vezes. E aí, ai, não sei o que fazer com o restinho. Então, tá aqui, você pode fazer um tapete belíssimo com o restinho de fio que você tem aí na sua casa, tá bom? Ó, aqui eu tô no meu último grupinho. Vou fazer aqui o aumento no último ponto aqui, ó. É, eu já vou falar pra vocês com quantos pontos a gente tá. É porque a gente começa com quatro, né? Bem dizer. Então, ó, três, seis, oito. O próximo vai ser nove, aí dez. Aí, assim, vai até o quanto você quer trabalhar. Tá bom? Tá bom? Então, daí, aqui, a gente mantém as duas correntinhas. E não faz... É... É que é os três pontos altos, gente. Eu ia falar pra vocês não fazerem ponto sobre ponto, mas... Eu já expliquei, né? Então, daí, ó... É só fazer duas correntinhas. Prende aqui com ponto baixo. Duas correntes. E segue fazendo o leque aqui. Tá bom? Vou adiantar toda a minha carreira. Em seguida, já mostro pra vocês. Tá? Gente, olha que lindo que tá ficando aí o nosso tapetinho, ó. Eu fiz uma carreira já com o fio. Tá vendo? Até se vocês quiserem fazer só uma carreira, já vai ficar diferente. Ele já vai ficar com um toque especial, né? Bem lindo. E, ó... Olha como que tá ficando, gente. Então, pessoal, é isso. Né? Então, aqui, agora, ó... Eu vou repetir novamente a carreira dos cinco pontos altos. Então, aqui, eu fiz as três correntes. E vou fazer ponto sobre ponto. Né? Dentro das duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Duas correntes. E, novamente, faço dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Ó. Faço. É, dou a laçada, né? Aí, eu já venho pra esse ponto aqui, né? Pra esse grupinho de leque. E faço, opa, os meus cinco pontos. Então, essa parte aqui, a gente já viu que não precisa de fazer ponto de separação, correntinha, nem nada. Certo? E aí, a gente vai trabalhando dessa forma. Duas correntes. Dois pontos altos aqui dentro. Aí, pontos de base sobre pontos de base. Ó. Então, eu faço duas correntinhas, né? Que toda a nossa lateral aqui são de duas correntes. E aí, eu venho aqui, faço sobre os pontos. Um ponto. Lembrando que no último ponto, a gente trabalha o aumento. Tá? Ó. Então, agora, vou ser um total de nove pontos, contando com o aumento. Ó, gente. Então, aqui, duas correntes. É só seguir do jeitinho que a gente vem trabalhando que vocês vão conseguir. Eu tenho certeza, né? Eu posso comprovar que qualquer pessoa consegue fazer esse tapetinho aqui, ó. Tranquilamente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, compartilha o vídeo, né? É super importante esse apoio, esse retorno, para o YouTube distribuir o vídeo, né? Então, ó. Aqui, é só ir fazendo o mesmo aumento no último ponto. E depois, seguir fazendo os cinco pontos, né? Nos pontos de base. Gente, lembrando que no final dessa carreira, a gente faz meio ponto alto. E eu já deixei para vocês aqui no vídeo, porque a gente precisou fazer, porque a próxima carreira seria com um ponto baixo, né? Então, aí, o que que eu vou fazer? Vou adiantar aqui para mim. E vou deixar para mim mostrar a finalização para vocês, porque toda vez que tiver que começar outra carreira, e a gente precisar de fazer um ponto baixo, vai ser dessa forma, tá? Então, aí, eu deixo explicadinha, onde vocês não vão ter dúvidas, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira, e deixo para a gente finalizar junto, combinado? Então, gente, olha aí como que ficou, né? Essa segunda carreira aí, com o fio Tiffany. Então, gente, o que eu falei para vocês sobre fazer o meio ponto alto é aqui, ó. Por exemplo, se você fosse continuar aí trabalhando com outra cor, você poderia fazer um ponto baixíssimo. Só que eu prefiro que faça o meio ponto alto pelo seguinte, a gente já fica, ó, o meio ponto alto. A gente já fica direitinho no meio aqui, faz uma corrente, e um ponto baixo já, para trabalhar novamente essa carreira aqui. Então, ó, eu fiz duas correntes, eu venho aqui e alcanço o leque aqui, ó, no meio, entendeu? Então, eu fiz duas correntes, três pontos altos e três pontos altos, é três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Perdão, gente. Aí, essas duas correntes, a gente faz aqui, ó, um ponto baixo, duas correntes, e aqui trabalha novamente com três pontos altos. Três, duas correntes e três pontos altos, ó, duas correntes, e aqui não trabalha ponto baixo, aqui já vem os pontos altos da nossa curva. Então, ó, três, seis, nove, agora vão ser dez pontos, tá? Contando com o aumento. Então, aí, a gente faz o aumento aqui, no último ponto, contando dez pontos, ó, três, seis, nove, dez pontos. É, pessoal, eu vou adiantar o seguinte pra vocês. É, o meu tapete, o tapete que eu vou, tô trazendo aqui pra vocês, é, essa parte onde eu troquei a cor são quatro carreiras. Aqui a gente tá trabalhando a terceira, que depois a quarta vai ser de cinco pontos altos, e aí não faz ponto de separação. Então, eu já ensinei aqui pra vocês no vídeo, não preciso explicar de novo, beleza? Então, é, eu acho válido fazer as minhas carreiras, né, fazer aqui essa aí, mais uma, e depois pra gente trabalhar aí a continuidade do tapete. Por quê? Como é repetição, e eu disse pra vocês pra não ficar chato, eu tô falando pra vocês seguirem aí, que é muito mais fácil também, bem mais didático, né, pra gente conseguir fazer dessa forma bem legal, tá? Então, aqui, pessoal, é só vocês seguirem fazendo aumento no último ponto, mantendo as duas correntinhas, tá? E aqui o leque do meio de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Fazendo duas correntes e prendendo aqui com ponto baixo. Isso tudo que tá aqui, tem no vídeo, já tá disponível pra vocês, gente. Então, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, busca no vídeo, tá bom? Então, tá aqui, vocês não vão se perder, vão conseguir fazer direitinho. Eu vou concluir essa terceira carreira aqui com Tiffany, vou fazer a quarta, arremato, tá? Não vou finalizar aqui com meio ponto alto, porque eu não vou mais precisar, porque eu não vou seguir fazendo aumento. Aí, eu finalizo com ponto baixíssimo, porque pra mim vai ser a carreira final. Você só vai fazer com meio ponto alto quando você for dar a sequência, tá? Aí, não vai ter problema de finalizar com ponto baixíssimo, porque já em seguida eu vou dar orientação pra gente fazer mais carreiras já pra partir pra finalização, tá bom? Então, gente, me desculpa se vocês acharem que eu tô falando demais, né? Tô, não tô dando a orientação, de repente, a informação que vocês queriam, mas é isso. Eu estou passando pra vocês da maneira que eu acho bem melhor, tá bom? Então, façam de vocês aí direitinho, de acordo com tudo que você já aprendeu até aqui, tá? Seja de duas cores, seja de uma cor só, pra depois a gente voltar e dar sequência. Então, não sai do vídeo, tá bom? Fica aí, só dá uma pausinha, faz o seu, volta no vídeo se precisar. E depois, assim, vocês voltam aqui pra gente ficar juntinho, tá bom? Bom, gente, então, olha aí as nossas quatro carreiras com o fio Tiffany concluídas. E olha como que tá lindo. Então, pessoal, chegou nessa parte, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu finalizei com ponto baixíssimo, porque eu não vou continuar trabalhando essa repetição desse jeito aqui, tá? E aqui, ó, eu vou fazer somente essas oito carreiras, tá? Se você quiser fazer ele maior, aí você só vai dar o segmento aí, fazendo do jeito que a gente já vem trabalhando, tá? Aí é só ir fazendo aumento no último ponto e repetindo aqui, tá? Então, agora eu vou voltar a trabalhar com o meu fio natural brilho prata. E aí, eu vou introduzir aqui, ó, nesse lequinho, certo? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo nessa parte dos leques. Só que agora, a gente vai trabalhar os leques aqui, tá? Então, é a mesma coisa, ó. Sobe três correntinhas. Aí, aqui faz dois pontos altos, ó. Faz duas correntes e três pontos altos. Aí, faz duas correntinhas. Prende aqui com ponto baixo e duas correntinhas. Vem no meio do leque e faz três pontos altos. Ó, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui não prende com ponto baixo, porque aqui é a separação, então a gente já vai começar a fazer os leques aqui também. Então, aqui vai funcionar da seguinte forma. Aqui onde tem essas duas correntinhas, a gente faz um ponto baixo, porque como a gente só vai trabalhar esse motivo agora, a gente precisa fazer com que os pontos fiquem os mesmos em volta do tapete todo. Aqui, eu vou pular esses dois primeiros pontos altos, como vocês podem vê-los. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Aí, no quarto, outro ponto. Agora, aqui eu vou fazer um ponto alto. A gente tá trabalhando o leque, então, duas correntes. Aqui, eu volto e faço outro ponto, tá? No próximo ponto, faço dois pontos juntos. Certo? Então, duas correntes, ó. Eu vou pular dois pontos de base e vou fazer aqui no terceiro um ponto baixo. Duas correntinhas, ó. Vou pular esses dois pontos e vou trabalhar dentro dessas duas correntinhas. Com três pontos altos, certo? Duas correntes e três pontos altos novamente. Dando sequência aí no ponto. Então, ó. Aqui, a gente vai fazer duas correntinhas e vou pular três pontos altos aqui, tá? Então, aqui faz um ponto baixo, duas correntinhas. E vamos seguindo. Pulo aqui dois. Aqui, a gente vai fazer dois pontos juntos, ó. No próximo, um separado. Aí, duas correntinhas. Aqui, eu volto e trabalho o outro, tá? E no próximo aqui, eu faço dois pontos juntos. Duas correntes. Aqui, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. E vou pular aqui novamente, ó. Esses três pontos. No quarto, eu vou fazer dois pontos juntos. Aí, aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntes e volto trabalhando mais um ponto aqui. No próximo, dois pontos juntos. Duas correntes. Pulo dois pontos de base e aqui, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. E aqui, eu vou fazer um leque novamente. De três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Ó. Então, gente. Aí, faz duas correntes. Pula os três primeiros. Aqui, faz um ponto baixo. Duas correntes, né? Pula dois pontos de base. Aqui, a gente vai fazer dois pontos juntos. Aqui, no próximo, um sozinho. Duas correntes. No mesmo lugar, eu faço um. No próximo, faz dois juntos. Duas correntinhas. E aqui, um ponto baixo. Duas correntes. Pula novamente os três primeiros pontos. Aqui, faz dois pontos juntos. O próximo, um sozinho. Tá? Então, ó. Aqui, a gente faz duas correntes. Aqui, volta e trabalha mais um. Aí, os próximos... São dois pontos juntos. Duas correntes. Aí, pula dois de base e faz um ponto baixo. Duas correntes. Aí, a gente vai fazer um leque aqui dentro, ó. De três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Aqui, pula os três pontos e faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula dois pontos. Aqui, a gente faz dois pontos juntos. E no próximo, um ponto separado. Duas correntes. Aqui, a gente volta e trabalha mais um. Aí, no próximo, a gente faz dois juntos. Duas correntinhas. E aqui, ó. Essas duas correntinhas... Vai sobrar pra gente fazer um ponto baixo. Então, duas correntes. E aí, eu volto... Já na sequência, fazendo os leques sobre leque. Porque aqui, ó. São três pontos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E aí, a gente vem... Prendendo com ponto baixo. E fazendo duas correntes. Aí, aqui, repete o leque. A volta toda. Leque sobre leque. E na parte dos pontos com aumento. A gente faz a mesma coisa que fez desse lado aqui. Mas eu vou fazer junto com vocês. Pra não restar dúvidas, tá? Então, eu vou concluir aqui. Ó. Só vou fazer esses leques aqui sobre esses outros. E aí, eu volto pra gente fazer aqui a curva, tá? Bom, pessoal. Aí, eu fiz, ó. Leque sobre leque, né? Porque não tem segredo. E aqui, a gente chegou mais uma vez. A explicação mais sutil, mais prática que eu posso dar pra vocês. É que é a mesma coisa do outro lado. Aí, você pulando três pontos. Seja no começo aqui ou no final. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Tem que ficar os nove grupinhos de leques em cada parte. Tá assim. A volta toda. Nove no total. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pular três pontos de base. No quarto, eu vou fazer um ponto. E vou fazer outro ponto junto. No próximo, eu faço um sozinho, duas correntes. Volto e trabalho outro ponto alto. No próximo, eu faço dois juntos, tá? Duas correntes. Pulo dois pontos. E aqui, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Então, agora, a gente vai trabalhar um leque aqui dentro desse intervalo de duas correntinhas. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntinhas. Aí, a gente vai pular três pontos aqui e faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula dois pontos. Aqui, faz o leque, né? Então, aqui são dois juntos. O próximo, um separado. Duas correntes. Aqui, eu faço outro. E o próximo, eu faço dois pontos juntos. Então, tá vendo que dá certinho, ó? Então, duas correntes. Prendo aqui com um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo os três pontos. Venho aqui e faço dois juntos. Um ponto separado. Duas correntes. Volto aqui e trabalho outro ponto. Aqui, faço dois no mesmo lugar. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Aqui, eu faço um baixo. Duas correntes. Aqui nesse intervalo. Outro lequinho. Duas correntes. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. Pula três pontos. Vem aqui e faz um ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes, ó. Pula dois pontos. Aqui faz dois pontos juntos. Um separado. Duas correntes. Aqui, novamente. Outro ponto. Vou no próximo e faço dois juntos. Dois pontos. Vão sobrar dois. Duas correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Duas correntes. Pulo três pontos. Faço aqui um leque. Sendo dois no mesmo lugar. O próximo sozinho por enquanto. Duas correntinhas. Venho e faço outro ponto. Aqui no mesmo lugar. No próximo. Dois pontos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto baixo. Duas correntes, ó. Então, aqui eu tenho o leque novamente. Duas correntes. E três pontos altos. Então, aqui depois que a gente fez esse lequinho, a gente vai pular os três pontos normal. Um ponto baixo, quer dizer, duas correntes. Antes disso, né? Pula três pontos. E no quarto, um baixo. Duas correntes. Pula dois pontos. E aqui faz dois no mesmo lugar. No próximo, um. Duas correntes. E aqui a gente coloca mais um. No próximo, dois pontos juntos. Duas correntinhas. E vão sobrar dois pontos aqui. E a gente faz um ponto baixo aqui. Duas correntes. E aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa, tá? É só ir completando os leques. Igual a gente fez aqui. E pra não ficar muito grande, eu vou completar, ó. E já volto. Bom, gente. Ó, eu concluí aqui o meu. Vou mostrar pra vocês. E o que eu falei sobre os nove grupinhos é aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, eu fiz aqui, né? Os meus. E aqui, novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? E, gente, agora, é só vocês repetirem o mesmo processo que a gente já vem trabalhando aí, essas carreiras de repetição. No caso aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer ponto sobre ponto. E dois aqui. Então, é a carreira dos cinco pontos. Tá? Duas correntes. E dois pontos altos. Aí, nos três de base, eu faço um ponto em cada um. Sem fazer ponto nenhum. Vou pro próximo aqui, ó. E começo fazendo os cinco pontos, né? Porque são três de base. E dois que a gente coloca dentro das correntinhas. Duas correntes. Dois pontos. E aqui, novamente, três pontos, ó. Então, vai ser a volta toda desse jeito, porque a gente tem que fazer isso a volta toda. São todos os leques, né? Ó. Aqui, novamente. Ó. Três pontos. Aqui, eu faço dois. Não muda nada, gente. Esses pontos aqui que a gente fez sobre o... A curva, né? É só vocês irem fazendo. E aí, depois, é só repetir... Essas mesmas duas carreiras, tá? Ó. Então, aí, eu vou fazendo aqui os três pontos. Colocando dois no intervalo de duas correntes. E vou fazer isso a volta toda, tá? Aí, quando chegar aqui... Eu vou fazer um meio ponto alto. Porque a gente vai precisar fazer depois, novamente, essa carreira aqui do ponto baixo. E os leques, tá, gente? Se vocês ficarem com dúvida, é só voltar aqui no vídeo do canal, que tem onde eu explico, tá? Como eu disse pra vocês, eu não vou ficar fazendo pra não ficar muito longo mais, né? O vídeo. Então, eu vou terminar essa carreira. Vou repetir essa daqui. Lembrando que aqui a gente faz a emenda com meio ponto alto. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, dando sequência. Então, gente, aqui está o nosso tapetinho. Fiz toda a volta aí, ó. Não tem nada difícil, tá? E aqui, eu vou fazer com vocês mais uma vez. Lembrando que quando a gente vai continuar trabalhando, a gente faz isso aqui, ó. Dá a laçada e faz o meio ponto alto. Porque aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Sendo também a mesma cor. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, duas correntinhas. E vou começar a trabalhar aqui, novamente, a carreira de três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Isso aqui, gente. Vocês vão ver que, nossa, não tem trabalho nenhum. A dificuldade nenhuma. E aí, eu prendo com ponto baixo, duas correntes. Faço aqui três pontos altos. Ó. Duas correntes. Três pontos altos. Um. Dois. E três. E duas correntinhas. Ponto baixo. Então, isso aqui foi a primeira carreira que a gente fez com fio natural, né? Aqui. Então, aí, a gente vai repetir, né? Se vocês ficarem com dúvida, pode procurar aqui. Tem outras carreiras dessa aqui. Já pra vocês. E a última carreira vai ser com os cinco pontos altos. Aqui, ó. Cinco pontos. Não dá nenhum ponto de separação. Cinco pontos, né? Que são três sobre os pontos de base e dois dentro da alcinha, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira aqui e finalizar com essa dos cinco pontos. E arremata o fio. Pra gente já finalizar a nossa peça. Eu vou adiantar o meu aqui. E na seguida, já venho trazendo pra vocês o bico de acabamento. Então, pessoal. Olha aí. Concluí, né? Toda a minha volta, fiz as carreiras que precisavam ser feitas. E então, ficou dessa forma. Pra vocês verem que não tem dificuldade nenhuma. Não tem trabalho nenhum. E é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá fazer a carreira final, né? Biquinho de acabamento. Então, daí a gente escolhe qualquer parte aqui, ó. E a gente introduz. Diz aqui, eu fiz o meu nozinho de início, né? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. E vou caminhar com ponto baixo. Sobre todos os pontos altos de base. Ó. Chega dentro aqui do leque. Eu vou fazer um ponto baixo. Quatro correntes. E vou fazer aqui um picô, ó. Volto. Outro ponto baixo. E caminho em cima aqui dos pontos altos, ó. Com pontos baixos, tá? Então, ó. Aqui vocês têm duas opções pra fazer esse picô, né? No amarelinho, eu fiz na ponta. E entre os leques. No caso aqui, ó. Depois que eu fiz esse ponto baixo, eu faço quatro correntes. Faço aqui o picô, ó. E volto trabalhando pontos baixos. Até a gente chegar... Novamente na metade aqui... Do nosso leque nas correntinhas. Quatro correntes. Aqui faz o picô, ó. E você pode fazer... É a segunda forma somente... Os picôs nas pontinhas. Não precisa fazer no meio como eu fiz. Se você não quiser, né? Aí chega aqui e faz um ponto baixo. Quatro correntinhas. E aí... Por fim, a gente faz aqui o picô, né? Ó. E já vem pro próximo ponto e faz um ponto baixo. Então, aí a gente segue subindo com os pontos baixos. Ó. Faz quatro correntinhas. Aqui faz picô, ó. Ponto baixo. Aí você faz um ponto baixo aqui dentro, ó. E aí, sobre os pontos altos de base, a gente trabalha com um ponto baixo, tá, gente? Ó. Aí chega nesse último aqui, faz um ponto baixo. Aí, se você não quiser fazer outro picô, né? Você faz pontos baixos normalmente. Aqui, no caso, eu quero fazer, porque eu achei que ficou bem legal no modelo também do tapetinho amarelo. E por isso, eu estou fazendo, tá? Ó. Então, daí, gente, é só fazer isso. A volta toda do nosso tapetinho. E aí, vai ficar perfeito, tá bom? Eu vou concluir o meu e trago pra vocês. Então, gente, olha aqui. A nossa peça está concluída. Olha que lindo que ficou, né? Aí, o nosso tapetinho. Ó. Estou mostrando ele todinho pra vocês. Pra vocês verem o que ficou. Com acabamento perfeito. Lembrando que você não precisa fazer esse. Você pode fazer o que você... É... Sentir à vontade. O que você achar que vai ficar legal também. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Gente, não esquece de deixar aqui pra mim um joinha. Se você gostou de curtir, né? Que é o joinha. De comentar e compartilhar esse vídeo. Gente, olha. Eu vou deixar também pra vocês aí, mais uma vez. A opção de fazer o amarelo. Olha que lindo. Aqui também você poderia ter trabalhado o amarelo. Eu estou com vontade de fazer um de cada cor já. Então, gente, ó. Vermelho também vai ficar super bonito, né? Dá pra fazer de todas as coisas. Porque vai ir bem pouco, né? Restinho de fio. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E é isso. Tchau.